Olá pessoal, eu estou aqui na região do interior para mostrar para vocês, olha, uma plantação de tomate, olha, olha que bacana, olha a dimensão disso daqui gente, olha, aqui ó, tomate maduro, nós temos muito aqui ó, no pé aqui também, e assim, é um cultivo totalmente sustentável, aqui um local, se vocês olharem em volta, é um local que está com seca e tudo, mas aí duas pessoas vieram aqui e fizeram esse empreendimento aqui, que ficou muito bacana, se vocês repararem, vão falar, mas está seco, mas olha aqui, eles têm um sistema de irrigação, olha, que irriga, por isso que nós temos essa qualidade aqui ó, dos tomates aqui, muitos madurando, olha que bacana, é muito bacana ver as pessoas investindo, né, na agricultura, investindo em coisas saudáveis, né, investindo também na natureza, porque isso daqui é alimento para o humano e também não estraga o meio ambiente, porque isso daqui eram pastos que não estavam nem sendo usados, e agora estão usando aí, sendo usados de maneira sustentável aqui no interior de Cachoeira Tapimirim, muitas pessoas não sabem que existe essa plantação de tomate, esse cultivo de tomate aqui no interior de Cachoeira Tapimirim, e às vezes, muitas vezes, você compra, né, de locais fora, né, a um preço muito, muito caro, sendo que isso é produzido aqui, olha a quantidade, eu vou perguntar ao rapaz ali, a quantidade que é colhida aqui, mas eu sei que é muita, muito mesmo, e de excelente, ó, de excelente qualidade, E quanto, quanto assim, de terra tem plantado de tomate aqui, já tem, dando, porque isso daí já estão, estão colhendo, quanto que estão? Tem, 26 mil pés de tomate plantado aqui, e quanto que dá para colher de tomate? 7 mil caixas, nossa, e essas caixas vão para onde? Vão para o Rio de Janeiro, aqui em Cachoeira, então, não tem distribuição? Não, aqui em Cachoeira, a gente só entrega o maia, só um local? Só, porque o pessoal não se interessa, ou porque você acha mais rentativo vender para fora? Para fora, porque o preço sempre aqui, ele pega pagamento, e quanto que mais ou menos custa uma caixa de tomate? Eles agora estão pagando, ontem eu rendia 35, deu uma batalha, rendia 35. 35 reais cada caixa, e quantas caixas você colhe aqui? Você colhe aqui, por dia, por semana, ou quanto? De dois em dois dias a gente colhe. De dois em dois dias a gente colhe, quantas caixas? Rapaz, ontem a gente colheu 200, foi a primeira colheita, mas quando for para a semana a gente colhe, 300, 700. Eu reparei que tem muito tomate maduro aí, não? Colhi outro. Então, porque vai assim, vai dando, e vocês vão tirando, e vai dando mais? É. Olha lá, olha lá, olha lá, maduro lá, olha lá. Aí você tira esses aí, que estão de vezinho aí. Tira tudo. E quanto tempo que o tomate dá? Ele aqui, ele está com três meses. Três meses ele fica dando tomate? Três meses. Nossa senhora, três meses dando 200 caixas por dia. Marcia, está dentro de um dia. E deixa eu te falar, essa irrigação, essa água vem de onde? Para fazer irrigação de vocês aí. Sabe tudo daqui da lagoa. Então essa lagoa está boa, então, né? Está quase seca já. Pouca água mesmo. Mas você acha que dá para... Dá só para ele molhar no mesmo. Dá para manter essa... Até o final. E lá vocês vão plantar mais quanto? Lá já está plantado 12 mil. 12 mil? E aqui tem quantos? 16 mil plantado? Aqui tem 26. 26, lá tem 12. E lá vocês estão coisando para fazer lá também? Não, lá planta o capim. Ah, tá. Lá vai plantar o capim. Então, mas isso daqui não estraga a terra. Depois vocês pararem, a terra fica boa, né? Fica mesmo. Fica toda estencada. Fica estencada, né? Pois é, é legal. Achei muito bacana o investimento de vocês. Isso vira lá o morro? É, estou para cima. Nossa, porque eu não vou ter coragem. O ano passado a gente colheu... Colheu uns 7.500 caixa aqui. Como é que é seu nome mesmo? Nadilso. Nadilso? Você não é daqui? Você é da Paraíba, né? Sou do Pernambuco. Pernambuco. Ah, é do Pernambuco. É do Pernambuco. Ah, onde tem um homem lá em cima, lá, ó. Eu estava querendo subir lá, mas acho que eu vou desanimar aqui. Gente, estou tentando subir o morro aqui. Olha lá para baixo. Olha lá para baixo, está todo mundo pequeno. Eu não sei como o cara consegue trabalhar aqui, gente. Subir esse morro todo dia. Meu Deus. Eu sei, só aguento. Estou igual cachaceiro. Não estou aguentando subir, ainda falta o pedaço. Acho que agora nós estamos chegando no céu. Olha lá o caminho lá para trás. Tudo pequenininho. Gente. Olha. Olha, eu vou mostrar a volta aqui como é que está. Olha. A plantação que nós viemos dali, ó. De baixo. Esse pessoal realmente muito corajoso. São apenas três pessoas. Olha só o desafio, gente. Muita gente fala de desemprego. Esse pessoal veio lá do... De Pernambuco. E que lá, dizendo que nada lá dá. Muito difícil viver. E aqui todo mundo reclama que está seco, que está não sei o quê. Ninguém quer trabalhar. E... Eles vêm aqui e dão esse show. Né? Muito bacana. Ali temos, ó. Cachoeira Itapimirim lá atrás. Estamos na região do Soturno. Estamos aqui no centro. Lá, ó. Para lá é a região de... Acho que Itaoca. Pedra. Olha Itabira atrás de mim lá, ó, gente. Olha. Itabira lá atrás de mim. E eu estou aqui em cima desse morrão para mostrar para vocês aí empreendedorismo de Cachoeira Itapimirim. Pessoas dispostas a trabalhar e conseguiram sucesso aqui com essa plantação de tomate no interior de Cachoeira Itapimirim. Quando terminarem as plantações, se eles quiserem parar amanhã, o terreno fica adubado, gente. Nada se perde aqui. Muito parabéns. Muito bacana. E eu estou levando para vocês aí, do Brasil e do mundo, um pouco do bom da minha cidade. Minha cidade não tem só coisa ruim, não, gente. Eu quero mostrar para vocês que aqui tem gente bacana, gente que trabalha. Trabalho bacana para a gente mostrar. Né? E não se trata de promoção pessoal, não, gente. Se trata de reconhecimento de trabalho, reconhecimento do trabalho das pessoas, que é muito bacana. Eu, realmente, a pessoa está de parabéns, tá? Plantação de tomate no interior de Cachoeira Itapimirim, gente. Tudo de bom para vocês? E aguardem aí, sempre vou ter aí muita coisa bacana para mostrar para vocês. Beijo no coração de todo mundo. Tchau.